Galera, bem-vindo ao nosso canal para falar sobre o giro de notícias do Botafogo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de giro de notícias. Não tem muita novidade, Léo Valencia está tentando ir para o Colo-Colo, mas ele tem que aceitar reduzir seu salário. Então, depende dele, o Botafogo e o Colo-Colo já se acertaram, agora depende do Léo Valencia querer sair do clube. O Botafogo estava, os meninos sub-12 já foram para a China para jogar competições lá, esse intercâmbio China e Botafogo. Agora o Botafogo também está tentando fazer esse intercâmbio com os Estados Unidos. Mostra a força do Botafogo, a marca Botafogo. Isso daí vem crescendo muito depois dessa auditoria dos irmãos Moreira Salles, esses projetos, o Botafogo consegue ter intercâmbios com outros países. Isso daí é importante, pode gerar lucros financeiros e o Botafogo está indo bem nesse projeto. O Botafogo enfrenta amanhã o Corinthians. Jogo difícil na Arena Taquerão do Corinthians. O Corinthians vem com a sua força máxima, vem querendo mostrar resultado em casa, vem de dois empates consecutivos e é um jogo bom de se ver. Botafogo que tem o desfalto do Joel Carle, do Alex Santana e do João Paulo. Então o Botafogo vem bastante modificado. Lucas Campos pode ser novidade entrando na vaga do Rodrigo Pimpão. Outra novidade pode ser o Rickson. Pode ter uma nova chance com o Barroca. O Barroca gosta muito do futebol dele, já conhece de longa data do Sub-20, das outras competições da base. Então é isso. Essas são as novidades do Botafogo. 2020 está aí. O Botafogo tem que conseguir esse objetivo de se manter na Série A ou talvez se encaixar jogo a jogo, conseguir uma competição internacional. Libertadores, se ganhando o Corinthians, já vai para o G6. Isso daí seria super importante. O Botafogo está mudando o seu estilo de jogo, está tentando jogar mais para o ataque. O Barroca entendeu que esse atual elenco do Botafogo não vai dar a ele as características de jogo que ele quer. E acertadamente vai tentando mudar esse estilo de jogo. Já valeu, galera. O canal está crescendo muito. Vocês fazem parte disso. Se inscreve no canal. O canal não é meu, é de vocês também. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.